Voz TV, informação e emoção no ar. Muito bom dia, você ligado conosco na Voz TV, estamos aqui no CTG Recanto dos Tropeiros, palco hoje do almoço da festa comemorativa aos 56 anos do Esporte Clube Guarani. Aqui ao meu lado, Marcos Flores, representante da diretoria do clube, organizador do evento. Bom dia, Marcos, falar desse importante evento, desse aniversário, comemoração aos 56 anos, muita história do Esporte Clube Guarani. Bom dia, seja bem-vindo. Nosso bom dia, abraço a todos, a todos os radio-ouvintes, dá para se dizer, via internet. Um grande abraço à comunidade Pontão. É uma satisfação hoje, Vitor, estar aqui hoje comemorando 56 anos e a retomada do Esporte Clube Guarani a nível de comunidade como uma entidade tradicional e estamos recebendo todos os ex-atletas, atletas, simpatizantes, torcida. Enfim, é um dia de festa hoje. São 56 anos de muita história, de muito evento esportivo, recebendo hoje aqui ex-atletas, dirigentes e o Guarani sempre recuperando essa memória e trazendo esse evento, nesse dia tão importante para a história do clube e também para a história do município, que a história do município se mistura, se confunde também com a história do Guarani, né Marcos? Perfeitamente. O Guarani se funde com a história do município, é uma entidade bem mais antiga do que o próprio município. Enfim, é algo assim muito gratificante para nós estarmos aqui com todas as pessoas, confraternizando e retomando essa história, né? E para falar desse dia, um encontro, né? E vai ser servido um almoço aqui, né? Para as pessoas, para os convidados, para toda essa galera que fez parte da história do Guarani. Exatamente, é um almoço que a gente fez e a gente faz tradicionalmente todo ano, né? Um almoço por adesão, o valor é R$ 75,00 se é servido churrasco, chope, enfim, tudo aquilo que tem numa festa durante todo o dia. Repetimos, é por adesão e as pessoas que ainda quiserem vir poderão ser bem recebidas, né? Enfim, estamos aí comemorando mais uma data importante para o Guarani e para a comunidade. E para falar do futuro, Marcos, o Guarani tem projeto em retomar atividades, formar diretoria, o que vem a partir desse encontro, dessa festa de 56 anos? Aí que vem o melhor, Vitor. Eu acho que não temos certeza que a partir disso aí, nós vamos retomar as atividades nas várias categorias do clube, né? Vamos ter uma presidência, vamos ter várias vice-presidências, tanto na área das categorias de base, no feminino, no futebol de campo, no futebol set, que os dois praticamente são juntos. E vamos, que é o mais importante, que nós vamos ter uma diretoria a partir de agora, que vai ter uma vice-presidência de futebol de salão, que nós não tínhamos, né? Então, eu creio que vai ser a atividade mais importante a princípio, a partir de hoje, o futebol de salão também. Marcos, a gente agradece a tua participação e deixamos aqui o microfone da Voz TV à tua disposição para as considerações finais. Olha, só temos a agradecer a ocorrência de 100 pessoas que vão vir hoje aqui, que são da comunidade, são o pessoal que veio de muito longe, do Tocantins, do Mato Grosso, do Porto Alegre, né? Enfim, temos que agradecer esse povo e dizer para a comunidade que o Guarani é uma entidade comunitária e pertence, não a mim, e sim a comunidade de Pontão. Com imagens e edição de João Vitor da Silva, repórter Vitor Hugo, aqui do CTG Recanto dos Tropeiros, na festa de 56 anos do Guarani. Voz TV, informação e emoção no ar. Com imagens e emoção no ar.